Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos. Isso mesmo, acima de 6 anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Vamos começar aí pelo Matias Rorras, tá? Que eu acho que é importante, tá? É importante a gente falar do Paraguai. Agora, essa informação do Matias Rorras, eu recebi do Corinthians, tá? Isso foi até pessoalmente, quando eu estive aí com fontes no Corinthians, tá? E eles me falaram, deixaram bem claro para mim, não teve algo para interpretar nada, não. Deixaram bem claro para mim que a vontade do Corinthians é negociar o Matias Rorras. E falaram que estavam esperando propostas e tentando vender no mercado, tá? Então, a gente precisa deixar bem claro isso para vocês. Isso é uma informação importante, tá? Não é que o Corinthians já vendeu ou vai vender. E também eu não estou falando que o jogador não vai ser utilizado no Corinthians, tá, gente? Se o Matias Rorras não aparecer nenhuma proposta para ele, ele vai ser utilizado pelo técnico Mano Menezes, tá? Mas a informação que eu tenho é que não existe vontade hoje do Corinthians na permanência do Matias Rorras. E só vai ficar com o Rorras realmente se não tiver ninguém disposto a investir no jogador, tá? Não sei se o Corinthians liberaria de graça, né? Acredito, pelo tom da conversa, que se pintar alguém só pela economia do salário, eu acho que o Corinthians vai negociar, tá? O Rorras é um jogador que, infelizmente, ainda não deu certo com a camisa do Corinthians. Pode até dar certo. Pode até dar certo o Matias Rorras. Mas ainda não deu, tá? E a vontade do Corinthians é negociar o Matias Rorras e buscar outro meia no mercado. Até porque, na visão deles, o Matias Rorras não é o meia centralizado, o meio campista, né, que o Corinthians precisa para pegar a bola ali no meio campo e levar até o ataque. O Matias Rorras é um cara que joga pelos lados. Então, a vontade do Corinthians é em vender o Matias Rorras. Não estou dizendo que vai, e também não estou dizendo, nunca disse isso, tá? Vocês que vão escrever aí, e aqueles mais, enfim, maldosos, né, que acabam escrevendo coisas que eu não falei, não vêm querer escrever, ah, Matias Rorras não joga mais no Corinthians, que isso é uma maldade, enfim, que não teria tamanho. O que eu estou dizendo é que existe o interesse da diretoria do Corinthians em negociar o Matias Rorras. Ele não faz muito parte dos planos. Mas, né, mas, né, começando o Campeonato Paulista, independente se vai chegar meio campistas e atacantes ou não, e deve chegar, se não pintou nenhuma proposta para o Rorras, ele não vai ficar treinando separado, não vai ficar escanteado, não, ele vai continuar no elenco, tá? E vai ser utilizado. E digo mais, hein, digo mais, tá? O Corinthians, a nova diretoria me passou, pelo que eles já puxaram sobre o Matias Rorras, que ele quase não se lesionou desde o período que chegou no Corinthians, tá? Falaram que o critério estava sendo muito pesado para o cara jogar, entendeu? Foi isso que me passaram. Essa é informação importante e que você não viu em lugar nenhum, tá? Então, o Corinthians entende realmente que o problema dele nunca foi lesão. Por isso que no Corinthians a esperança é muito pouca em relação ao Matias Rorras, que ele venha a dar certo. Eu, sinceramente, eu, sinceramente, eu daria uma chance para ele, tá? Eu daria uma chance para o Matias Rorras. Eu acho que se o Corinthians não conseguir negócios no mercado para o Rorras e para o Fausto, eu ainda tenho um pouquinho de esperança, tá? É questão de opinião. Você pode me criticar, você pode falar que eu sou louco, que eu sou um sonhador. Não sou contra o Corinthians negociar o Rorras, desde que essa peça venha a ser reposta, né? No mercado da bola, não sou contra, nem um pouco. Mas se ele ficar também, eu ainda tenho um pouco de esperança. Pela maneira que ele já bateu na bola, alguns lances, assim, interessantes. Mas vai depender muito do novo time também, de volantes que ajudem a marcar. Cara, o time do Corinthians era um time de morto, velho. Você pega o meio-campo com o Maicon e ainda teve uma época que o Mano começou a abrir mão do Moscardo. Qual era o outro volante mesmo que jogava do lado? Era Maicon quando não tinha o Moscardo. Era Maicon e Fausto Vera ou Maicon e Juliano? Aí Rorras e Renato Augusto, cara, quem que marca? Quem corre nesse time? Aí não dá, velho. Tá? Aí não dá. Então, o Matrix Rorras, né? Que me irritou muitas vezes. O cara, né? O cara, enfim, a maneira como ele bate na bola, né? Demora meia hora só pra... Né? Enfim, velho. Se não pintar nada, vai ter que ficar com ele. E agora, em relação ao Gabriel Barbosa, né? Que hoje o Augusto Melo confirmou, né? Interesse de ambos os lados. Eu vou deixar uma coisa aqui bem clara pra vocês. O Corinthians... Tudo que eu já falei, né? Mas tem coisa nova que eu quero falar. O Corinthians negocia com o Gabigol. O Corinthians negocia já com o Flamengo. Tá? O Corinthians negocia muito mais com o Flamengo do que com o Gabigol. Tá bom? Muito mais com o Flamengo do que com o Gabigol. Agora, o Corinthians tem que pode ser usado. Isso daí é grave, porque... A gente já viu já em outros casos, né? Aliás, o Augusto Melo confirmou que estava acertado com o Rodrigo Caetano, né? Ponto pro Augusto, tá? Que não mentiu. Acho que isso é bem interessante. Agora, em relação ao Gabigol, depende mais do Gabigol, tá? O Corinthians quer o Gabigol e o Flamengo quer negociar o Gabigol. Mas, pelo que eu já colhi de informações, pra tudo quanto é lado, mas informações de gente, de pessoas importantes que trabalham no Corinthians, o Corinthians ainda não sentiu essa vontade do Gabigol de vestir a camisa do clube, tá? Eu acho que se o Gabriel Barbosa, o Gabigol, demonstrar mais vontade em jogar no Corinthians, e não vontade só, ah, eu quero, pô, o Corinthians, a torcida é bonita. Não, mas dizer aí, eu quero. Pode ir pra cima que eu vou. O Gabigol não deu um sinal positivo pro Corinthians. O Flamengo quer negociar o Gabigol, tá? Quer negociar o Gabigol. Não tem jeito. O problema é que o Gabigol ainda, né? Não mostrou realmente que quer sair do Flamengo e vestir a camisa do Corinthians. Então, gente, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. O Corinthians conversa com o Flamengo, tem dificuldades em relação ao Gabriel Barbosa, tá? E depende do jogador realmente mostrar interesse de vestir a camisa do Corinthians, entendeu? Essa é a verdade. Então, assim, depende do Gabigol. Se o Gabigol se decidir jogar no Corinthians, eu acredito muito no negócio. Só que o Gabigol não disse sim pro Corinthians em momento nenhum. E também não mostrou essa vontade toda de jogar no Corinthians. Pode até jogar. Pode até ser contratado. Porque, repito, eu sou o cara que tô trazendo a informação todo dia. Entendeu? Porque eu sei, velho. Essa negociação, meu irmão, são duas pessoas que participam, tá? De Gabigol, duas pessoas só participam dessa negociação. Então, eu sei muito bem o que tá rolando, tá? E uma terceira que vai pôr a grana. Agora, é a gente aguardar. Minha opinião, eu acho que só depende do Gabigol. Tá? E se eu não me engano, isso que eu tô falando... Eu acho que o Augusto até falou na entrevista hoje. Vocês podem me falar, eu não vi a entrevista. Só sei as fotos que vocês me mandaram, né? Os prints. É, Samir, acertou mais uma. É, confirmou. Mas eu não fui assistir a entrevista. Mas eu acho que até ele falou isso. Que o Flamengo quer negociar o Gabigol. Gente, isso aí eu tenho falado pra vocês. O Flamengo quer. Quem vocês têm aí? O Flamengo pediu o Fausto Vera. O Flamengo pediu o Lucas Veríssimo. Não foi o que eles vai dar. Foi o que o Flamengo pediu. Entendeu? Então, tá rolando. Ó, o José falou que ele falou sim, ó. Sim falou, o Danilo falou. É isso, gente. É isso, gente.